Fala aí gente, tudo bem? Eu sou o Léo Estorja aqui, ó Na Zion Tijuca, que hoje vai acontecer aqui o evento Super Game Brasil Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like Eu posto vídeo aqui todas as semanas, agora sim, vambora! Aqui gente, é tudo muito bonito Oi Eu vou ali, entrar na fila Os fados lindíssimos Gente, olha esse aqui que lindo do Mário Com roupa de Link Esse do Resident Evil Aqui, aqui lindíssimas, as portas dos banheiros Personalizadas Com o Mário e a Pitty Aqui tem vários Vários produtos e vários colecionáveis bem lindos Tá vendo esse gai rato aqui, que lindo, velho Demais, né? Bubassauro, um Nive Com sugepinho Charizard Uma Hello Kitzinha ali, ó Vários chaveiros Um Totodile Olha que lindos, velho Essas pelucinhas Vários Evolutions Esse Pikachuzinho de boné também Lindo demais E aqui também tem esse porta-copo Muito lindo dos coca-mons Vários quadros Que lindo Olha, gente, adesivo do Togepi Um horse Vários box Dragoné Dragoné Também tem várias camisetas bem bonitas Eu adorei Eu adorei Vários pontos pop também Que lindo Eu amo esse canepo Do Super Mario E aqui também tem os padrinhos, olha Bem bonitinho Esse aqui de Zelda Major as Metas que eu achei muito lindo Muito fofo Muito fofo, né? Também tem os feijões do Harry Potter Gente, eu tô apaixonado dessa camiseta Que é do Saturacast Que lindo Que lindo Gente, aqui tem diversos focus pop muito lindos Olha que fofo esse da Hello Kitty, gente Tem vários do Sensei Esse aqui é do Pennywise Cageiro, comendo miúdo Da Ciderela Tem do Jack, mexido de Papai Noel Cavaleiros do Dodiaco Tem do Jack O Jack O Jack O Jack O Jack O Jack Tem do Jack O Jack Tem do Jack Ali, olha Encontro o Pokémon O Jack O Jack Tem do Jack Gente, olha que lindo esse bichozinho Muito fofo Tem o Scour Bunny também Vou chutar bolas de fogo Gente, olha aqui demais a porta desse bordeiro Legal, né? Eu adorei tirar a porta desse bicho Gente, olha que lindo Gente, olha que lindo Gente, olha que lindo Com a oil Gente, olha que coisa mais fofa Com a oil Com a oil A oil Olha só Com a oil Com a oil É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, eu posto vídeo todas as semanas. Até a próxima, tchau!